Tá filmando Vamo ali galera, buscar uma moto ali Se que não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí Mauro da... Mauro da Bros Como o Bruno da... Bruno da XJ6 É isso aí, vamo que vamo Vem ali dar as bichas do Mauro hoje, né? O Mauro falou que não cantou de meia-meia Nós não cantou de meia-meia, nós tamo andando na garupa aqui Cê é louco, Jão Vai devagar com essa pexiga aí, moço Cê é louco, Jão O bagulho é um canhão Se que não é inscrito no canal, se inscreve aí Tanto no meu como no dele aí Bruno da XJ6 Tô vindo ali fazer um bicho pro meu canal, né, Mauro? A XJ tá pedindo muito, começa a comprar a XJ E uma moto antes da XJ tá falando essa aqui, ó A XJ6, aí eu tive uma XJ6 também E eu vou estar indo buscar uma igual ali do camarada meu aí Vamo lá, Mauro Vamo lá fazer um vídeo aí Vou até segurar aqui no Bruno aqui É louco, Jão É louco, meu Deus do céu É louco, Jão Cê é louco, Jão Cê é louco, Jão Caralho Bagulho é muito monstro, mano Cê é louco Cê é louco, Jão Bagulho é muito monstro, mano Ó o que tá passando lá, ó Uma preta ali Quem não conhece aqui é a Ticuatira, né, Mauro? Que é a Ticuatira aqui Até grau o cara tá dando aí, Deus me livre Pô, pelo menos parece que você deixou com gasolina, né A luz da reserva não tá acendendo Aí sim, hein Ficou mal dessa moto, é isso aí Uma puta motona, o bagulho não marca a gasolina, mano É estranho, né, mano? Não marca a temperatura também, só acende a luz também, mano Cê é louco É louco, Jão O bagulho é um monstro mesmo, viu Acho que ela tá com o amortecedor zoado De trás Cadê o cavalo de Troia mesmo, viu Cê é louco Tô segurando aqui no puta que pariu Que, pelo amor de Deus Cê é louco, mano Parou aí, caralho Cê é louco, Jão Deus me livre Deus me livre de uma conversa dessa Aí eu morro A viagem é próxima ali Só descer aqui e sair nela Na vielinha ali É louco, Jão É louco, Jão Na garupa do Bruno da XJ Cê é louco, Jão Cê é louco, mano O bagulho é muito monstro, hein Pretona ainda Do jeito que eu quero, mano O amortecedor dela tá cansado, hein O amortecedor dela tá cansado Cê é louco, galera O bagulho é muito monstro Show de bola, hein, mano Cê é louco, mano O bagulho é o cavalo de Troia Meio que o pessoal fala, hein, mano Monstro, hein O cara é solteiro Pois é, né, mano Falta algumas coisas Não sei se parou a fabricação Fala que parou É, um fala que parou Outra fala que não parou Mas faltou aí o O combustível Marcador que não tem O ABS Show de bola, hein, mano Botei muito monstro Tá filmando ainda, Jão Tá Olha o cara lá, não é aquele Salve Mais de 10, mais de 5 Fora de fumar, né, Jão Mas fala isso aí, então